Acho que é uma homenagem do povo do Recife a duas forças muito grandes da nossa cultura, do nosso carnaval. O Caboclinho Carijó, que completa 120 anos, ativo, ganhando carnavais ano a ano, engajando pessoas cada vez mais. O Caboclinho, que é uma coisa tão forte da nossa cultura. E o Almi, que é um dos cantores mais conhecidos nossos, tem 30 anos de carreira, que viveu todos os momentos do nosso carnaval, de grande dificuldade, mas que está sempre aí. Então eu acho que é uma homenagem justa que o povo do Recife faz. O carnaval vai ser muito bonito e o Caboclinho Carijó e o Almi como grandes homenageados do nosso carnaval.